Pois é, você está acostumado a acompanhar o Linha de Passos Mesa Redonda às segundas-feiras, às sextas-feiras, sempre ao vivo, segunda sempre 10 da noite, sexta-feira 9 da noite e também nas quartas-feiras em que temos jogos de mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, sempre o Linha de Passos entrando ali um pouco antes da meia-noite, assim que a bola para de rolar. Bem, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, é dia de eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Pois é, então teremos uma semana um pouquinho diferente, né? Não tivemos linha de passe ontem, quarta-feira, porque só houve o jogo da Primeira Liga com o Londrina ganhando o título nos pênaltis em cima do Atlético Mineiro. E hoje, quinta-feira, como temos jogo do Brasil, tem linha de passe, mas não será o programa grudado no jogo do Brasil. Atenção, o programa vai começar mais tarde, porque o Brasil joga às cinco da tarde em La Paz contra a Bolívia. Esse jogo acabou pouco antes das sete, né? E a Argentina recebe o Peru a partir das oito e meia da noite, horários de Brasília, claro, em jogo decisivo para a Messi e seus Blue Caps contra o time de Paulo Guerreiro sem Cueva, né? Desfalques tem o Peru, entre eles o camisa 10 do São Paulo. Portanto, a Argentina joga contra o Peru um jogo decisivo para as pretensões das duas seleções naquilo que envolve a classificação para a Copa do Mundo no ano que vem. E esse jogo termina pouco antes das dez e meia, às vinte, às vinte e às vinte e cinco, deve ter o apito final. E aí entraremos ao vivo com linha de passe e mesa redonda a partir desse horário. Pouco antes das dez e meia da noite, ao vivo na ESPN Brasil, para debater o jogo entre Brasil e Bolívia e principalmente, creio eu, o jogo entre Argentina e Peru, né? Uma partida que faz com que nós voltemos a 1969, quando essas duas seleções se enfrentaram no mesmo estádio onde vai acontecer a partida de hoje, a bomboneira, Cancha do Boca. E lá, em 1969, eliminatórias para a Copa de 70, aquela em que o Brasil ganhou o tricampeonato mundial. A Argentina empatou em 2x2 com o Peru e isso fez com que os argentinos ficassem fora do Mundial. O Peru se classificou naquela oportunidade. Na época, o Didi, grande craque do Botafogo, do Fluminense, da seleção brasileira, campeã do mundo em 58 e 62, era o técnico da seleção do Peru, portanto um estrangeiro. Agora, novamente o estrangeiro está à frente da seleção peruana tentando levá-la à Copa do Mundo. É Ricardo Gareca, ex-técnico do Palmeiras e argentino. Então, um técnico argentino pode ser algoz da seleção albiceleste à frente do selecionado peruano na noite dessa quinta-feira. Então, um jogo que tem ingredientes importantes, um jogo que evidentemente interessa muito ao público brasileiro, para aqueles que torcem contra a Argentina, por rivalidade, essa história toda, e também para aqueles que querem ver Messi na Copa do Mundo, que torcem para Cristiano Ronaldo, Messi, os grandes craques, estarem presentes na Copa do ano que vem na Rússia. Portanto, linha de passe vai começar hoje, quinta-feira, um pouco antes das 10h30, assim que terminar o jogo entre a Argentina e Peru, para falar dessa partida, e claro, também do confronto entre brasileiros e bolivianos, que será mais cedo. Um jogo mais tranquilo, o Brasil classificado, a Bolívia está fora mesmo, mas sempre há algo para se tirar de conclusão, para se discutir quando a seleção de Tite entra em campo. E na sexta-feira, não teremos linha de passe, temos eliminatórias com os Estados Unidos, tentando chegar também a Copa do Mundo e tendo que capinar sentado o time americano para conseguir a sua classificação. Portanto, linha de passe, hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro, um pouco antes das 10h30 da noite, assim que terminar o jogo entre a Argentina e o Peru. Espero vocês ao vivo, estaremos lá para debater essa rodada de eliminatórias. E mais cedo, às 3h30 da tarde, estarei com Paulo Andrade, ao vivo, com a seleção inglesa, pertinho da Copa, recebendo em Wembley a Eslovênia. A Inglaterra deverá confirmar a sua classificação para a Copa do Mundo, matematicamente, nessa partida. É isso aí. Programação da ESPN, futebol internacional, Inglaterra em campo, e depois os debates sobre as eliminatórias sul-americanas. Saudações! Futebol internacional, Inglaterra em campo,